Música A proposta do Food Hunter é a seguinte, como diz o nome Food Hunter, que significa caçador de comida, nós temos a ideia de caçar comida todo dia, quer dizer, caçar todo programa. Eu acho que hoje em dia ninguém mais caça comida tradicionalmente. Bom, de qualquer forma, nós temos a proposta de a cada dia mostrar um restaurante novo, que tenha alguma experiência nova para mostrar para cada um dos seus consumidores. Pode variar desde o food truck de rua, até mesmo um restaurante tradicional francês. Então, vamos conferir hoje o Big Duck. Música Fala galera, eu vou estar aqui experimentando um dos ducks do Big Duck, o cachorro quente, né? Eles têm seis opções diferentes e eu vou provar hoje o de barbecue. Música 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 Cara, como é que surgiu essa ideia do vídeo? Qual foi o plano de estar dormindo e ver, sonhou com um passo, o que aconteceu? Não, na verdade foi assim, na verdade a gente estava trabalhando num restaurante que não tinha muito movimento e a gente assistia muito programa de TV chamado East Street, que é de food trucks dos Estados Unidos, e ali a gente foi pirando na ideia. Big Ducks era pra ser Big Stuff, e eu queria fazer o mesmo cachorro quente que meu primo teve em 90, aí eles fizeram Big Stuff, bom, Big Stuff era um estouro, um estouro, depois eu acho que em um ano, dois anos eles fecharam, eles fecharam e não davam mais conta e eles já tinham uma grana e tal. E aí quando a gente já tomou a ideia, a gente ficou naquela ali, ah, o que vamos fazer, pô? A gente foi atrás do Big Stuff. Aí o Big Stuff estava cheio de problemas, cheio de problemas, só que nisso a gente já tinha feito o Stuff Dog, o Stuff não sei o que, né, só trocando pelo Big Ducks. O Ducks, na verdade, entrou pela sonorização do Stuff, e aí a gente puxou a imagem de pá, tá, vou pegar um pá. A gente imaginava que já ia sair dois, três meses e já estava abrindo o Big Ducks. E não foi bem assim? Não, a gente abriu acho que um ano depois e a gente já estava quase desistindo, porque a gente precisava, a gente precisava estar dentro de um terreno particular. Entendeu? Ou a gente ia pegar uma parte de loja, alguma coisa, aí a gente tinha que fugir do horário dele, né, quando fechado deixou entrar, isso aí ninguém deixava a gente fazer. A gente tentou nas calçadas, né, essas lojas grandes, a gente tentava chegar e disse, ó, que horas vocês fecham? Ah, 8 horas, tá? Deixa a gente entrar aqui às 8, então, botar, tentar vender de madrugada. Ninguém aceitou, ninguém aceitou. Nenhuma pessoa topou. É que a gente estava já desistindo e surgiu um terreno ali na tristeza. Estava totalmente abandonado e disse, ah, vamos fazer a última tentativa aqui. E qual o pior problema que vocês já tiveram aí no meio do caminho? Eu acho, né, que o ponto crucial ali foi logo que a gente saiu no caderno de gastronomia da Zero Hora. Ah, é? É, que o caderno sai na sexta-feira, né? Sim. Então a gente estava com uma venda bem baixa, ninguém nos conhecia, e a gente saiu naquela sexta-feira e aquele final de semana foi inacreditável. Bombou demais, então. Acabou pão, acabou salsicha, acabou maionese, acabou bebida. A gente fechou o portão já às 9 horas da noite, sendo que a gente abriu às 6. Então, 8 e meia, não, segura o portão que não tem mais nada. Chegando. Chegando. Chegando o pessoal na rua e a gente dizendo que, ó, realmente a gente não está conseguindo se adaptar a esse movimento muito grande. A gente não sabia que ia ser assim. Então eu acho que isso foi, talvez a nossa maior dificuldade foi se adaptar a esse movimento, né? Tu vender 20 num dia, mas talvez vender 200 no outro. E já que você falou de crescimento, eu queria saber pra vocês como é que está a questão de pra onde vocês querem ir, pra que ponto vocês querem chegar, tem planos pro Big Duck? Quando a gente começou o Big Ducks, todo mundo tem sonhos mais distantes, assim, e a gente sempre quis transformar o Big Ducks em uma rede de fast food. Então, mas pra isso a gente tem que conquistar o Porto Alegre primeiro, o Rio Grande do Sul, expandir pro Brasil e aí, quem sabe, ir pro mundo mesmo. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa. Vou deixar uma frase de encerramento, que é o seguinte. Se você não tem cão e quer caçar patos, então casse com cachorro quente. De qualquer forma, assine o canal, curta o vídeo e compartilhe aí com seus amigos, pra gente fazer Best Aid Succession.